Fala meus amigos, bem-vindo à Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje dando continuidade a sequência dos vídeos, no vídeo passado eu ensinei vocês fazerem uma armação perfeita sem gavarito, só usando as varetas e linha 10, nem foi a linha especial de armação, hoje eu vou ensinar você então a fazer uma encapação perfeita, sem precisar de pano úmido, sem precisar de borrifador de água, sem precisar de nada, somente a sua cola, a sua folha e a sua armação, então já inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, se você já é inscrito, deixa aí a sua curtida no vídeo, então vamos a como fazer a encapação da pipa perfeita, então rapaziada, para essa pipa o que a gente vai precisar para fazer essa encapação perfeita, você vai precisar de uma folha, certo, esticada, nada daquelas folhas amarrotadas, uma folha limpinha, sem amassar, vai precisar de uma armação, um tubo de cola, um pedaço de linha e uma tesourinha, então vocês vão, o que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai virar aqui a nossa armação, estou com o tubo de cola aqui normal, a gente vai passar a cola aqui na valeta de cima, na valeta do meio, aqui no meio da pipa, você não precisa passar a cola, você só vai aqui na parte de baixo, e aqui na valeta de baixo também, mesma coisa, eu passo a cola, passou a cola, aí você tenha certeza de que sua folha está esticadinha, se ela estiver esticadinha, você vem aqui, em cima você vai deixar um dedo, você vem aqui, está vendo, aqui em cima você vai deixar um dedo, posiciona a sua armação em cima dessa folha, e aperta aqui, dos lados aqui embaixo, usa a sua própria mão, e vai apertando aqui, aí o que você faz, espera um pouquinho, para deixar dar uma secada na folha, porque é isso que vai fazer a folha ficar bem esticada, então ela deixou aqui, quando você soltar, ela já vai estar colada, você não vai precisar esticar, não vai precisar fazer nada, colou, está colada, e agora o que a gente vai fazer, a gente vai cortar, essa folha aqui com a linha, se você quiser cortar com a tesourinha, você pode cortar, mas com a linha fica retinha, então o que você faz, você dobra aqui, você vai sentir a linha aqui dentro, está vendo, aí você vê aqui o tamanho certinho, você vai cortar, aí você pega a linha, põe aqui por baixo, e aí você vai apoiando aqui o dedo na linha, e vai cortando, está vendo, 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 um pedaço, esse é o jeito mais antigo de se fazer pipa, tá, não existe outro jeito mais antigo do que isso, era o que a gente usava, quando era criança, eu aprendi a fazer todas as minhas pipas assim, aí você vem aqui, ó, dobra a mesma coisa, pega a linha, passa aqui por dentro, e o mais legal, quem me ensinou a fazer minhas pipas foi a minha mãe, meu pai não gostava de pipa, aí você corta aqui, ó, toda a lateral também, ó, aí você vai virar a sua folha, está vendo, ó, conforme você dobra aqui, ó, ela vai bater na vareta aqui, ó, quando chegar aqui no canto, ó, ela bateu na vareta, ó, vai ficar certinho o tamanho desse cantinho aqui que a gente tem que cortar, esse cantinho aqui que a gente tem que tirar fora, que a gente vai deixar aqui, na verdade, esse cantinho aqui que a gente vai deixar, na linguagem do pipeiro, chama-se bainha, então a gente está cortando aqui a folha, para deixar a bainha, para a gente poder dobrar essa bainha para dentro, então vai aprendendo aí a linguagem, se você ainda não sabe, aí, está vendo, tirei mais um pedaço, vou dobrar aqui de novo, ó, tirar o outro pedaço, pronto, a gente já cortou essa folha, agora o que a gente vai fazer, a gente vai precisar de uma tesourinha, então você vai cortar, ó, aqui do lado da vareta, ó, da vareta aqui, ó, do meio, você vai cortar aqui do lado, toma cuidado para você não cortar a linha, ó, cortou do lado, cortou do outro, aí aqui do lado aqui, a gente vai cortar do ladinho da vareta, ó, aqui também, ó, está vendo, você vai cortando bem, bem na moralzinha, para você não cortar a linha, está vendo, então o que eu estou fazendo, esses pedacinhos da vareta aqui, eu estou cortando, o contorno da vareta aqui, ó, porque a gente vai dobrar, essa lateral aqui para dentro, agora eu vou ensinar para vocês, ó, um truque super legal, então a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, é passar a cola aqui na folha, em cima aqui, o pedacinho de folha aqui que sobrou, aqui você sempre deixa um dedo, não deixa muito grosso não, porque fica muito feio, um dedo está bom, está vendo, passou a cola, aí você vem aqui do outro lado, e dobra também, aqui em cima, aí aqui do lado, em vez de você passar a cola aqui na folha, você tenta passar em cima da linha, está vendo, você tenta passar a cola em cima da linha, primeiro você pode passar em tudo, passa bem em cima da linha mesmo, vocês vão ver porquê, aí você passou aqui em cima da linha, agora você tem que dobrar isso daqui para dentro, então você pega aqui, ó, como você passou a cola em cima da linha, ele dobra sozinho para dentro, está vendo, ó, mesma coisa aqui, está vendo, ó, e dobra sozinho para dentro, ó, dobrou todas as pontas, ó, tudo coladinho, bonitinho, está vendo, tudo dobradinho, aí você vai esperar secar, um pouquinho a folha, aí fica esses papéis aqui no canto, na parte de baixo, que você dá uma apertadinha aqui, para ele ir para dentro, em cima você tira, sempre tira, ó, puxando para trás da armação, para não correr o risco de rasgar, se você puxar para frente, vai rasgar, ou então você espera secar bem, aí, ó, a armação, ó, ela vai secar um pouquinho, e a folha vai ficar bem esticadinha, aqui na parte de trás, ó, a bainha que a gente dobrou, o truquezinho da cola, então você passa a cola na linha, e aí depois você dobra bem mais fácil, não precisa ficar colando o dedo, e esse modelo aqui de pipa, é o mesmo modelo que a gente tem que fazer, da armação, que é a Brite de 60, e aí para envergar essa pipa aqui, como ela é de bambu, então, ó, você sempre põe a mão aqui assim, ó, ó, e dá uma mexida aqui, ó, se ela ficar molinha, você vem aqui e dá uma volta aqui em cima, aí, ó, ficou perfeito, olha só como ficou essa pipa, que bonita que ficou, a armação dela ficou bem bonita, e ela está bem encapadinha, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, como falei, essa dica de passar a cola na linha, poucas pessoas conhecem, tá, a maioria das pessoas passa a cola na folha, para dobrar a bainha, então faz a bainha aberta, então se você gosta de trabalhar com bainha fechada, passa a cola na linha, depois você vem dobrando, é muito mais fácil, faz aí, que você vai ver, não tem conversa, fica muito fácil de fazer, você consegue virar um monte de bainhas por dia, e para quem está começando, eu já dei a dica certa, para você ir no lugar certo, na chave certa, para não ter que ficar aprendendo um monte de coisa, para depois ter que desaprender, aprender tudo de novo, então espero que você tenha gostado, de como fazer, a encapação da pipa perfeita, beleza, então é isso daí, espero você nos próximos vídeos, se você gostou, aqui tem um videozinho, de como fazer a armação perfeita, tá, é só você clicar nele, e clica aí também, no inscreva-se, nessa bolinha, que está aparecendo aqui, no centro da tela, espero você nos próximos vídeos, tamo junto, pipa terapia!